O meu nome é João e o meu maior objetivo sempre foi fazer mais e melhor, junto daqueles que todos os dias vestem aqui em Vizola pela nossa equipe. E depois de mais de 18 mil negócios feitos, e sermos as empresas que mais vendem no país, e sermos uma referência a nível europeu, está na altura de olhar para aquilo que é o futuro, o nosso futuro. É para nós uma honra sermos responsáveis da marca em Portugal, que acredito que em muito pouco tempo vai estar espalhada por todo o território nacional. O futuro do processo é só um, é Realty One. Famalicão, neste fim de semana, entra na verdadeira máquina do tempo. Anda para trás, muito tempo, e vem até a era medieval. Responsável por esta máquina do tempo é a Escola Profissional Sior, o homem que dinamiza isto tudo, juntamente com esta equipa que aqui está, é o Professor Bessa. Mais um ano, a Feira Medieval regressa à cidade de Famalicão, depois de dois anos de interregno. Como é que é estar de novo com esta organização? Bom e cansativo. De qualquer forma, não foi tanto interregno quanto isso, porque nós o ano passado fizemos uma mostra medieval e não quero estar enganado, mas creio que fomos a única organização que fez, em plena época de pandemia, com todos os cuidados devidos, como é óbvio, fizemos uma mostra medieval, e que foi um sucesso, efetivamente. Sim, é mais um ano. Claro que é um ano com algumas limitações em termos de espaços, porque este espaço está a ser, naturalmente, que está a ser redimensionado por outras ações, mas sim, é algo com muito trabalho. Voltámos ao formato de Feira Medieval, onde tem a componente ibérica e viking, onde temos um conjunto de ações, nomeadamente ibéricas e viking, desde danças, desde autos de fé, rituais viking, espetáculos de fogo, espetáculos vocacionados para viking e espetáculos ibéricos de lutas, de espadas, enfim, um conjunto, um vasto enorme de ações, exatamente integradas na componente ibérica e viking. Professor, estamos a falar da comunidade escolar da Sior, quantas pessoas estão envolvidas na feira deste ano? Às vezes é sempre muito complicado, eu já me enganei várias vezes quando digo o número de elementos. geralmente engano-me sempre quando chego ao final da feira e vejo quantas pessoas estão aqui. Diretamente, nós temos a comunidade escolar toda envolvida, desde os alunos dos outros cursos também envolvidos, desde os professores de todos os cursos envolvidos, mas temos depois um conjunto de equipas externas, alguns em regime de voluntariado, outros contratados, particularmente os atores, e isso chega, sem sombra de dúvida, a mais de 400 pessoas envolvidas no processo. Porque depois isto, há algumas pessoas que se envolvem no processo e nós nem sabemos, porque são os tios, os padrinhos, os irmãos, dos próprios alunos que se envolvem e alguns nós nem temos conhecimento, e esses, mesmo que nós não os conheçamos, o nosso muito obrigado, porque sem eles este projeto, sem sombra de dúvida, não avançava. Sem sombra de dúvida. Estamos a falar de um projeto que precisa de muito tempo de organização, ou seja, vocês começam logo no início do ano letivo, já a pensar no que vai ser a Feira Medieval. Eu diria que a Feira Medieval começa a partir do primeiro dia que eles entram no décimo segundo ano, mas não é verdade. Isto começa no primeiro dia que eles entram no primeiro ano do ciclo formativo, no décimo ano, porque há aqui um conjunto de competências que eles vão adquirindo ao longo do ciclo formativo, que sem elas não conseguiriam fazer isto. Quer dizer que eu digo que este projeto, um projeto de escola, começa no primeiro dia de aulas que eles entram no décimo ano. E é uma questão, curiosamente, que eu lhes falo logo que, provavelmente, a PAP deles, a PAP da competição, será a Feira. Ora, faço logo uma introdução ao que é a Feira e aviso exatamente que todas as competências que eles adquirirem servem exatamente para este projeto final. Porque é um projeto que envolve praticamente todas as áreas. Da planificação, envolve a matemática, envolve o português, envolve a biologia, envolve a química, envolve toda a eletricidade, eletrónica, envolve metalúrgica, envolve todas as áreas. Quer dizer que quanto mais competências adquirirem ao longo do seu ciclo formativo, mais fácil será a apresentação pública deste projeto. E satisfação vossa saber que é a cidade de Famalicão e não só vem em peso visitar aqui esta feira? Sem ser uma dúvida, e ontem ficámos muito satisfeitos que não estávamos à espera de tanta gente que apareceu aqui. Normalmente a quinta-feira é um dia, enfim, mais ou menos, mas não é propriamente um dia muito forte. Ontem foi um dia muito forte, esteve muita gente para o primeiro dia de abertura, por isso estamos claramente satisfeitos já com o resultado deste nosso trabalho ao longo deste tempo todo. Muito obrigada, professora Bessa. Muito obrigada pela iniciativa. A Feira Medieval e Viking a acontecer no centro da cidade de Famalicão. Professora Amadeu, regressa a Feira Medieval e Viking à cidade de Famalicão, dois anos de interregue. No ano passado tivemos uma amostrinha do que era possível fazer em tempos de pandemia, mas agora regressam em força, condicionados pelo espaço, mas o que interessa é que esta animação e envolvência da Escola Senhor regressa às ruas da cidade de Famalicão. É verdade, olha, isto marca o regresso à normalidade. Estávamos todos com uma ansiedade terrível, porque a escola é isto, a escola são estes momentos fora da sala de aula, onde os alunos aprendem muito mais fora da sala do que dentro da sala. Eu costumo dizer que os alunos gostam da escola, mas não gostam de escola. E este evento marca exatamente isso. E porquê? Porque não é preciso chamá-los a estarem presentes, a participarem, a envolverem-se nestes projetos. E nós trabalhamos muito sobre projetos, cada turma tem o seu projeto, em que todas as disciplinas, através da chamada interdisciplinaridade e flexibilidade curricular, partilham os conhecimentos e os miúdos vão trabalhando e vão adquirindo competências. E esta Feira Medieval, que é um projeto final de curso de uma turma de animação sociocultural, é a papo dos alunos do décimo segundo ano desse curso, é um trabalho que começa em setembro, de preparação, de organização, de toda a dinâmica que está patente aqui durante estes quatro dias. Os alunos, com os professores a acompanhá-los, têm que preparar as coisas, têm que arranjar cerca de 400 a 500 voluntários, que durante estes quatro dias os ajudam, porque todos estes voluntários, porque andam vestidos a rigor da época medieval e viking, são miúdos que vão fazendo atividades na escola, nos tempos livres, fora do horário escolar muitas vezes, aos sábados, aos domingos. Os pais também os ajudam, também temos aqui muitos pais a participar como voluntários, antigos alunos. Há toda uma envolvência da nossa relação com a comunidade, que é fundamental para ajudar no crescimento integral destes jovens. Estes miúdos que entram aqui com 14, 15 anos, saem daqui homens e mulheres adultos. Tu és um exemplo disso, Marta, que andaste pela nossa escola também, e que crescem muito, e crescem de uma forma integrada, com muitas competências transversais, que é aquilo que, essencialmente, as empresas e as organizações nos pedem. Miúdos competentes, criativos, responsáveis, pontuais, assíduos, miúdos que estão disponíveis para trabalhar, que é isso que nós tentamos incutir e que vamos trabalhando ao longo dos anos, e que com esta atividade, que é uma entre outras da escola, mostra-nos exatamente isso, que é o crescimento integral destes jovens. Professor, a envolvência, há bocadinho falou na questão da envolvência da comunidade, é um facto, estamos no centro da cidade de Famalicão, estas construções que aqui estão, e depois, para a Lamento, tem aqui umas barraquinhas de pessoas que vêm e que fazem questão de marcar presença também aqui nesta Feira Medieval. Exato, está a referir-se ao mercado, ao mercado e à gastronomia. Nós abrimos sempre uma parte do mercado, até porque é importante também mostrarmos a cultura e a história daquela época, e termos os produtos que na época eram utilizados e eram comercializados, e há muitos mercadores espalhados pelo país fora e pela Espanha, temos aí mercadores de Espanha, que fazem questão de marcar presença, de estarem connosco, de partilharem o seu saber também, e de engrandecerem também esta Feira, sem eles a Feira não era a mesma coisa, e todos os anos contamos sempre com cerca de 70, 80 mercadores, que também ajudam a embelezar a Feira, e é torná-la maior e mais atrativa para os nossos visitantes. Fica a consciência de que este é um evento de referência na nossa cidade todos os anos? Ah, sem dúvida, sem dúvida, porque por um lado, damos a conhecer um pouco da história de Famalicão. Famalicão, sendo um conselho muito industrial, que é um dos principais conselhos industriais do país, como toda a gente sabe, é um conselho também muito rico em história e cultura, e nós fomos um povo que teve as suas origens muito para lá de Portugal, se tornaram um país independente, que foi invadido pelos vikings, que muita gente desconhece, e nós quisemos também marcar esse apontamento da história, transformando a nossa Feira Medieval numa Feira Medieval e viking. E acho que os famalicenses ficam a conhecer mais da sua cultura, mais da sua história, e os nossos alunos também. Acho que é muito importante, sem dúvida. Professor, muito obrigada. Fica o convite para este fim de semana, passar aqui no centro de Famalicão e fazer uma viagem no tempo. Não, nós ainda não vamos jantar, estamos quase a preparar-nos para isso. É então aqui mais um convidado da Feira Medieval. Sr. Presidente, mais uma iniciativa que agradece a nossa cidade, mais uma iniciativa que movimenta a comunidade. Fala uma licença. Sim, uma grande iniciativa, uma iniciativa que já tem alguns anos, mais um momento de animação, que convida e convoca todos os famalicenses. Mais uma vez o São Pedro também está a ajudar, nesta magnífica cidade que está em renovação, já, digamos, numa fase de conclusão, que só por ela também, obviamente, já valia a pena, mas com esta festa, com esta iniciativa medieval, que também quer representar muito um pedaço da nossa história. É uma aula ao ar livre, também que vale a pena, também por isso, conhecermos esta nossa história, esse tal trecho, que é muito importante, da invasão viking também ao nosso território, também vale a pena. E depois, tudo isto é desenvolvido pela Sior, nomeadamente pelos seus alunos, que se envolvem muito, eles próprios são os grandes protagonistas, também desta iniciativa, e, portanto, eu sou um Presidente da Câmara, também feliz, entusiasmado com tudo isto que acontece, com todo este envolvimento das comunidades, das instituições, como é o caso, da Sior, e, portanto, quer significar, nós vamos continuar, como eu costumo dizer muitas vezes, mãos dadas, a evoluir cada vez mais, por forma a que nos sintamos cada vez melhor a viver em Famalicão. É já um evento que faz parte da agenda municipal todos os anos? Sim, sim, e queremos que continue. Queremos que continue, é um bom momento, é um momento diferente, como eu disse há pouco, é um momento diferente, conforme estamos a assistir, e, portanto, nós também precisamos de iniciativas diferenciadas. A diversidade também é muito importante, e esta iniciativa cumpre muito este propósito. Muito obrigada, Sr. Presidente. E estamos, assim, a ser brindados com este cortejo de abertura da Feira Medieval e Viking, aqui na cidade de Famalicão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.